Galera, nossa matéria especial de Natal pra vocês é com o Dreamcast, o console tão aguardado que a SEGA lançou no Japão há pouquinho tempo e que a gente já tá mostrando pra vocês aqui numa exclusiva do Stargame, né? Sempre na frente. Esse Stargame passou em 1999 e eu lembro como se fosse hoje. Eu só queria ver uma coisa, o Sonic. E não só eu, todo mundo que é fã do personagem queria saber como ele ficaria em 3 dimensões. Não, isso não conta. De qualquer maneira, Sonic Adventures então foi lançado e é considerado um sucesso. Muitas pessoas gostaram de como ele recriou os personagens, adicionou mais vozes e vida a eles. Apesar de eu não achar tão grande coisa... Em 2017, um evento especial comemorou os 25 anos do mascote da SEGA. E Sonic ganharia dois jogos no ano passado. Um jogo criado por fãs independentes em parceria com a SEGA. chamado de Sonic Mania, que é o melhor jogo do ano passado. Ele é demais e eu já falei muito dele aqui, então chega. A questão é que junto desse jogo de plataforma, um jogo estava sendo lançado pelo Sonic Team. Chamado de Sonic Forces. E que prometia uma história sombria e uma homenagem completa aos 25 anos do mascote. O melhor trabalho já feito pelo Sonic Team. Toda essa expectativa estava voltada para o lançamento de Sonic Forces. Com o Sonic Mania sendo um sucesso de vendas e público, Sonic Forces não poderia desapontar... Não. Mas vamos lá. A começar pela trama, tudo da hora. Conta com uma pinca de referências e personagens novos e clássicos. Vilões fazendo jus aos 25 anos do personagem. Apesar da história, segundo a SEGA, ser considerada SOMBRIA, tudo no final é muito explicadinho de forma até simples. Um resumo. Sonic é dado como morto. Mas não, na verdade ele só é preso. O avatar que você construiu para jogar salva o Sonic. Mas não, na verdade o Sonic se salva sozinho. Sonic e o avatar que você criou chamaram o Sonic clássico para destruir Eggman. Mas não, 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 na verdade sim. Na verdade isso acontece e a fase final com os três personagens juntos é incrível. E cara, como eu gosto de todas as batalhas de chefe desse jogo. Toda são animais. E além disso, o jogo não deixa de ser ambicioso por um segundo. Teremos três tipos de jogabilidade. Pois iremos jogar com o Sonic de três dimensões. O Sonic moderno. O Sonic clássico barrigudinho. E também com o seu personagem criado. O seu avatar que você nomeia como você quiser. E falando em avatar, gente, credo, é muita, muita opção de roupa. E diante de tantas opções eu fiquei com essa. Depois essa. Mas eu ainda amei essa. Olha que bonitinho. Apesar das três jogabilidades parecerem interessantes. Na prática a coisa não dá tão certo. O Sonic moderno tem as fases com certeza mais rápidas. Agora eu confesso. Onde tudo no cenário funciona para você andar em linha reta. E apenas apertar o botão de dash quando inimigos aparecerem. Por melhor que seja toda essa apresentação, cenários, música, luzes. Se comparado ao Sonic Colors ou Generations. Essas fases do Forces são simples demais. Enquanto as fases do Sonic Avatar que você cria. Elas são bastante parecidas com as do Sonic 3D. Porém com o uso de armas. A única coisa que dá uma melhorada aqui. Devido ao estilo de jogo. Quando zeramos qualquer fase do jogo. Iremos ganhar vários outfits. Aqueles que eu mostrei ali em cima. Roupas, armas e tudo mais. E nessas armas teremos gancho, chicote de choque, armas de fogo. E isso modifica em certo ponto como o jogador deve manter o seu personagem lutando. Até que é legal. Por fim, temos as fases do Sonic clássico, barrigudinho e em plataforma. Que pra mim, são as piores. Personagens às vezes ficam pequenos demais. Para fases gigantescas. De tamanho mesmo. Não de comprimento. De tamanhozinho, entendeu? Comparando com Generations. As fases em plataforma não tem exploração nenhuma. E são apenas um siga para o lado direito ou esquerdo e só corre, vai, corre. Resumindo. O level design é fraco demais em Sonic Forces. E isso também resulta em fases que não são tão satisfatórias de serem exploradas. Ainda que boa parte delas possua três ou mais caminhos possíveis com itens escondidos. Itens esses que ninguém se importa. Devido a esses problemas, o jogador não é estimulado a tentar uma nova fase para percorrer esses novos caminhos. Mas a fase do Infinite já é muito boa. Essa sim, puta, parabéns, SEGA. Tudo é tão lindo no jogo que dá pena da SEGA ter desperdiçado essa oportunidade com fases tão chatas. Mas não podemos desmerecer a SEGA que não. Apesar das fases serem praticamente corre pra esquerda ou corre pra frente. Toda a trilha sonora é impecável. Pô, ouve a música tema aí. Além da música, como eu disse lá atrás, toda a apresentação é linda. Desde os menus, o estilo usado nas artes, os cenários do jogo. Além de termos a melhor coisa de todos os jogos. Isso. Obrigado, SEGA. Sonic Forces é isso. Talvez nós, fãs, esperávamos demais dele pelos 25 anos de personagem. E ele nem de longe é meu Sonic 3D preferido. Mas, ainda assim, eu tenho um carinho especial por ele. As coisas que ele faz, as menções, referências, homenagens, a trilha, a apresentação. A SEGA se puxou nisso. Mas deveria ter se puxado um pouco mais. Ele parece ser só um jogo para fãs e não para todo mundo. SEGA. Na próxima, contrata uns carinha melhor pra fazer fase aí, tá bom? Tipo, chama esse louco aqui, ó. E lancem isso. Por favor, SEGA. Lancem isso. Sega. 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 Sega.